A larva está brincando com você, resistir, sabedoria, bloquear sua mente com suas forças, não deixar, deixar seu corpo de guiar, aceitar a influência da larva. É a primeira vez que eu mato alguém com larva. Ava! 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 Esse é um parásite verdadeiro de soul. Ele pode empenhante você. Você pode absorver seu potencial. Abre sua mente para ela. Você já sabe como. Estou até anotando isso aqui. Você é novo, chat. Estou muito feliz. Tá. Abre sua mente para a larva. Vambora. Eu estou confiando na minha guardiã, tá? Por isso que eu estou me rendendo a larva. Vamos. Vamos. Ó, minha guardiã. Espécime de parasita devorador de mentes. Cadê? Ele apareceu aqui no meu inventário na teoria. Estou vendo muito item. Eles se perderam aqui no meio. Onde é que será que esse bicho está, mano? Deixa eu tentar organizar o item pelo mais recente. Melhor, né? Ué, mas cadê? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Apareceu aqui em cima. Poderes de Illity, de no B. Eu posso ter inícios favoráveis. A primeira rolagem de ataque ou teste de habilidade que você realizar contra qualquer árvore recebe um bônus igual ao seu bônus de proficiência. Sobrecarga Psiônica. Seus ataques causam mais 1 a 4 de dano psíquico, mas você sofre a cada turno também. Transferir vitalidade. Sacrifica metade dos seus pontos de vida restantes para curar um alvo na mesma medida. E explosão concentrada. Eu ainda não tenho treinamento também. Você deve estar se concentrando em outra magia para conjurar isso. Se o alvo estiver concentrado, você cura tanto quanto o dano causado. Cara, eu acho que eu vou pegar o inícios favoráveis. Sorte dos reinos remotos. Ó, e aqui já dá pra ver o resto, né, da área, ó. Ao fazer uma rolagem de ataque bem sucedida contra o inimigo, você pode mudar esse acerto para um acerto crítico. É, aqui eu tenho a drenagem de habilidade. Uma vez por turno, quando eu faço uma rolagem de ataque, o ataque reduz a habilidade correspondente do alvo em 1. Uma vez por turno, quando eu faço uma rolagem de ataque, o ataque reduz a habilidade correspondente ao alvo em 1. Tá, medo do palco. Sufoca inimigos com medo devastador ao fracasso. O efeito do medo do palco termina mais rápido. Tá, eu posso... Jogada perigosa. Investe uma criatura com poder que a cura quando ela ataca, mas também a deixa vulnerável a todo tipo de dano. Escudo da servidão. Conjuro o escudo volátil ao redor de si ou um aliado, concedendo ao alvo 10 pontos de vida temporário. Isso é muito foda, tá? Isso é muito foda, velho. Reflexo Psyone. Quando um inimigo desde 9 metros de alcance conjura uma magia, eu posso usar a minha reação para infligir dano psíquico. Caguei. Exterminados fracos. Quando se reduz uma criatura a menos pontos de vida do que seu número de poderes evoluídos de litíde, ela morre a todas as criaturas próximas, sobe um D de 4 psíquico. Repulsor. Eu libero o poder da absoluta para ferir e afastar tudo e todos. Caguei. Deslocar. Criaturas sofrendo por suas ações recebem mais 1 a 8 de dano psíquico, de dano de queda. E enfeitiçar o inimigo que eu ataca. Não, mano. Eu vou mandar nessa ilha aqui, ó. Consumimos um parasita, velho. Eita. Tá bom. Todos podem fazer isso? Eu posso fazer isso em todos. A Umbrauma não quer usar os parasitas. O Gale topa e o Astarion topa. Só a Umbrauma não aceita, tá? A Umbrauma não aceita, mano. Apesar de tudo. Vamos lá, gente. A tábua de guerra da absoluta que vai para Umbrauma. O talismã da absoluta ajuda. Misericórdia. A pessoa conta como usuário. Tem menos de 25 pontos de vida. E causa dano. Recupera a vida, talismã. Tá. E também vai para ela. O pergaminho de bons sonheiros para ela. A chave para nós. E agora as potes vêm para nós. A ágata vem para nós. Casca de madeira, cara. Que legal. Poção do sono. Vamos ler o bilhete repugnante. Tá. E é isso a princípio. Ela tem coisas lá dentro. O que o Astarion quer falar? O lar do game. Vamos tirar os parasitas da cabeça. O que se eu fizer uma rave de parasita na minha cabeça?